O que é o Leandro? E três meses fora do ar aqui pela casa Vocês não sabem a minha felicidade Nós vamos ficar mais amigos Isso eu posso te garantir Porque nesse um ano e pouco Que eu fiquei fora da televisão Eu pude perceber que a nossa amizade Ela é muito sagrada Eu tenho certeza Eu volto a frisar Eu tenho certeza que eu não vou te largar tão cedo agora Fica com a gente durante esse período todo Que nós vamos ficar Esses meses todos Porque o programa promete E promete muito Ai, tô muito feliz Ao mesmo tempo Como eu posso dizer, preocupado Porque eu quero te passar muita loucura Muita coisa boa Muita informação Quero te entreter E nessa nova jornada Como eu tenho falado aqui constantemente A gente quer mostrar mais a intimidade das pessoas E eu acho que eu posso conseguir isso através de você Tô feliz E vamos juntos Vamos logo fazer nosso programa Já quero chamar Quero falar pra você Nós estamos ao vivo Eu voltei Olha, esse exato momento São... Se não estiver enganado São praticamente Dez horas e trinta e três minutos Eu vou pedir pra algumas casas apagarem E acenderem a luz Igual o da Atena Quando a Atena faz no Brasil Gente, que o povo acende e apaga a luz Tô brincando Então mostra de novo Nas imagens externas aqui No quarto piso Do Galeria P.A. Shopping Nós estamos ao vivasso Aqui pela nossa TV Libertas E vamos fazer O melhor programa De todos os tempos Eu quero contar com o seu carinho E com a sua audiência Eu quero que você convide a vizinhança toda Pra assistir nosso programa O programa tá Como eu disse no break Ele tá Chupeta no mel Você vai adorar o nosso programa E quando eu digo Que você vai gostar Que daqui a pouquinho Tem entrevista com o Jorge Matheus Aqui Na nossa volta Olha que alegria E detalhe Hoje o Jorge Matheus Tá completando nove anos de carreira Hoje E o Jorge Matheus Vamos estar se apresentando Quinta-feira em Itajubá Gente Você pode ficar sabendo De tudo que acontece aqui na televisão Pelas redes sociais Pela internet Pelo Facebook A TV Libertas Está Também Nas redes sociais Você pode acessar agora E pode curtir Lá ó Tá vendo o endereço Aí ó TV Libertas Você vai ter matérias Do nosso programa lá Vai ter matérias Do Jornal da Libertas Tudo que acontece aqui na casa Na emissora Você vai ficar por dentro Então Por favor Curta a nossa página Agora Lá e curte Aí curte Quero chamar a atenção Da galera Que tá acompanhando O nosso programa Também na parte da manhã Nós estamos pensando em vocês Quem acompanha O nosso programa de manhã Também tem acesso livre Às nossas promoções Nós vamos fazer promoção Pra quem acompanha O nosso programa de manhã Também Então Dez e meia Às onze e meia da manhã Tem leandro.com Aqui pela nossa Libertas Também Ok Deixa eu chamar a sua atenção Pra você De repente você tem um amigo Que não mora em Pozo Alegre Que de repente mora na Bahia Mora de repente aonde Fora do país Mora no México Mora lá na Itália Mora na Argentina Ou mora em Belo Horizonte Ou mora Quer ver Em Borda da Mata Borda da Mata Tá pegando a TV Que eu sei Vamos lá Em Oro Fino Mora de repente Em Camanducaia Peça pra acessar TV Libertas Também pela internet Você pode acompanhar Ao vivo A nossa TV Libertas Olha o endereço aí www.tvlibertas.tv.br Você pode acompanhar O nosso programa Ao vivo também Pelo site da TV Libertas É bom ou não é? É muito bom Bom Vai ficar agora Que eu estive Esse final de semana Sabe aonde? No Churrasco Oh que maravilha E esse ano A gente Churrasco Teve duas edições Foi incrível Dois dias de festa Teve na sexta E no sábado A sexta foi a Gold Edition A Gold Edition Eu vou falar É uma festa mais fechada Mais restrita Uma festa privada Uma festa que Como eu posso falar Mais Elitista Se é que você me entende Uma coisa meio Jureria Internacional Lá em Floripa Sexta-feira foi um dia Mais fechado pra festa E eu resolvi Conversar com os donos Do churrasco Você sabe que Há 16 anos Na décima sexta edição Há 16 anos O churrasco acontece E tá crescendo E tá crescendo E tá crescendo Hoje o churrasco Tá praticamente O tamanho do bloco do urso O santaritense Sabe fazer uma festa Como ninguém Você sabe do que eu tô falando Vamos conhecer Os responsáveis Pelo sucesso do churrasco Uma entrevista exclusiva Com o nosso querido Elinho E também Com o nosso jurandio Churrasco Diretamente de Santa Rita Do Sapucaí Roda aí Vocês não sabem A minha felicidade Olha aqui ó Minha felicidade Tô arrepiado Sabe onde eu tô? Eu estou Numa nova etapa Do churrasco Churrasco Festa que você já conhece Coloca as imagens Essa festa incrível Que ano após ano Vem crescendo aqui em Santa Rita Churrasco já não é mais Santa Rita Churrasco já pertence ao sul de Minas Churrasco já pertence a Minas Gerais Eu quero saber Como tudo começou Vocês já acompanham o nosso programa Já a gente vive falando sobre isso Mas hoje eu vou falar Esse encontro Eu encontro inédito Elinho e Jurandir aqui no nosso programa Prazerzaço Elinho Prazerzaço Jurandir Obrigado Isso Boa noite Feliz estar aqui Sempre estar aqui cobrindo o nosso evento Que a gente faz aí Com o Elinho Com muito capricho Para a população sul-mineira Como você mesmo falou Eu acho que já deixou de ser do sul de Minas Né Elinho Eu acho que já é de Bragança Já é do centro de Minas O churrasco virou uma marca registrada Já é uma bela De uma grande festa Né Elinho Exatamente Leandro O churrasco vem crescendo a cada ano A gente já tomou uma proporção aí Que agora deixou de ser regional Tá se tornando uma festa aí Do estado inteiro Da região do Vale do Paraíba São Paulo Então a gente tá cada ano crescendo mais E esse ano graças a Deus Mais um sucesso aí E a gente veio com essa edição Da Gold Edition Né É um projeto novo Do churrasco E com certeza Daqui uns anos Nós estaremos com a mesma proporção Da festa de sábado Eu não duvido Agora eu quero Eu vou começar com ele E depois ele vai jogar a bola pra você Churrasco Como Eu tô com a fonte certa Como que tudo começou Jurandir O churrasco começou Com a proposta de república Festa de república E com o passar do tempo Ele foi Com como o espírito É qualidade Tudo que você faz Com o bem feito Ele vai Ele vai Tomando Uma proporção maior E as pessoas Que estão inseridas Dentro desse contexto Fazem com que Que o evento Se torne um evento De alto nível Um evento Que é um evento confortável Um evento De uma qualidade musical Excelente De uma logística De bebidas Por exemplo A gente fala Que é open bar Então assim O contexto de open bar Pra nós Não se resume A ter as bebidas Se resume Em ter bebidas De qualidade Ser acessível Entendeu E ter toda a segurança Para que O público Usufrua Do que está sendo oferecido E isso aí É o que traz o resultado A proposta é essa As pessoas Que estão inseridas Nessa organização Fazem isso bem feita Entendeu Que é o que sustenta Hoje o nome E é isso que Que traz o público Que compra isso Sem medo Já estamos em qual edição? Nós estamos na 16ª edição do Churrasco 16 anos Nesses 16 anos Alinho Jurandir Eu acho que a pessoa É mais coerente Para falar isso Mas eu vou jogar Para você essa pergunta Nesses 16 anos Existe aquele desafio A Gold Edition É o novo desafio Do Churrasco O que sustenta Vocês engenheiros Consolidados No mercado de trabalho Pessoas independentes Com empresas Super Com uma alta rentabilidade O que que fazem Vocês se reunirem Uma vez por ano E trabalhar uma festa Seis meses Antes Que é o caso Para se encontrar Trabalham seis meses Para que uma festa aconteça É como você falou Cada um aqui Tem a sua vida lá fora Só que a gente se reúne Para fazer o que a gente ama Para fazer o que a gente gosta Então a gente Isso aqui para a gente É uma coisa que Nós fazemos Com muito amor Assim a gente se sente bem Nesse ambiente Um ambiente de Transformar o evento No que a gente está vendo hoje No que a gente vai ver Amanhã Entendeu Então o grande lance Do sucesso do churrasco É a união Dessas sete pessoas Que hoje São Conduzem a festa Essa união Faz com que Essa união E o amor Que todos sentem Pelo evento Que sentem Por fazer o que a gente faz Eu acho que é o grande O grande lance Do nosso sucesso Concorda Com certeza Ele Assim A filosofia foi passada E O Elinho Tem uma expertise A gente se fala A gente traça as diretrizes E eles A gente consegue fazer isso Dentro desse contexto Que ele colocou Muito bem feito Entendeu Então Sem a comunicação Vai dar problema E a gente Tenta Mitigar Todo esse risco Com essa conversa Com esse bate bola Entendeu Para chegar no resultado Entendeu Desde quando eles entraram Que eles adentraram ao grupo Eles Eles pegaram essa filosofia Do evento Então Isso é importante sim É como ele colocou E tomara que seja Daqui para cima Com certeza A gente Sim Tem vontade de crescer muito Tomara que daqui uns anos Esse espaço não caiba Uau Uau Eu tenho falado Que a intenção Dessa Gold Edition Me lembra muito Nas nossas proporções Jurerê P12 Aquela festa fechada Bacana Com aquele som bacana Que a gente está escutando Aqui agora A intenção foi essa A festa dessa sexta-feira Que a partir do ano que vem Pelo que eu já sei Vai ser bem maior que essa Essa a intenção É A intenção era trazer algo diferente Para a região Algo diferente do que o pessoal Está acostumado Então o que acontece Nós reunimos Colocamos Nossa cabeça Para funcionar Vamos dizer E foi Acabamos criando esse evento Nossa proposta Era mais ou menos isso mesmo É o que a gente vê Em grandes baladas fora E daí nós trouxemos Atrações Que se encaixavam Nesse perfil E ainda Aproveitando a carência Que tem a região disso Principalmente nessa época Então até mesmo Muita gente vem de fora Para o churrasco Chega sexta-feira Não tem o que fazer Então Para suprir Essa carência Nós resolvemos Criar esse evento E esse evento Vem com uma proposta Muito bacana E a ideia é essa mesmo É basicamente Já tinha um tempo Que nós estávamos pensando Em ampliar a data Entendeu E resolvemos E resolvemos ano passado Vamos fazer Vamos fazer Vamos peitar Sexta-feira Entendeu Vamos jogar uma sementinha Eu vou te dizer É uma sementinha Fértil Dentro do que é o contexto Que nós estamos vivendo Sabe Dentro do que é o churrasco Se eu pegar a primeira edição Do que é o churrasco Que nós estamos fazendo Aqui hoje Meu Estou feliz da vida Foi muito bom Está todo mundo ali dentro Você vai entrevistar Outras pessoas Você vai ver que está confortável Está legal A proposta foi passada Entendeu E quem comprou Estou feliz Esse é o objetivo Você é nostálgico Um pouco Você consegue lembrar A sua vida Há 15 anos atrás Há 16 anos Eu consigo E aí O que te passa Para a sua cabeça Olha Eu atingi o objetivo Parte dele O objetivo Que eu queria Por exemplo Quando eu entrei aqui No Inatel Eu vi a Fefati Como um puta Eu sempre gostei De fazer festa Meus aniversários Sempre foram baladinhas Eu cheguei aqui em Santa Rita E me deparo Com a Fefati Caramba Eu quero ter um negócio Igual àquele E trabalhei e consegui Agora eu quero ter Um negócio igual a outro Vou trabalhar e vou conseguir Tem outros Assim Eu não quero ser Pedante nem nada Mas tem outros Outros eventos Que são maiores do que o meu E por que a gente Não pode pegar e chegar lá É só trabalhar Fazer bem feito Daqui a pouco a gente chega Esses engenheiros Esses engenheiros Estou percebendo Eles adoram ser desafiados Não é isso Elin? Exatamente Essa é a essência É o que a gente O que o Jura falou A gente Quando a gente vê O algo bacana A gente se espelha A gente quer chegar lá Entendeu? Essa que é Que é o grande lance E esse grupo Que a gente trabalha hoje Está sempre focado nisso Entendeu? Então a gente tem Uma sinergia muito bacana E eu acho que Isso que faz Que faz a gente Convergir sempre Para o mesmo caminho E fazer o sucesso Do evento Está só começando A gente tem muita coisa Para mostrar Eu estava louco Para essa entrevista Você sabe disso Você também Obrigado E a gente tem muita coisa Para mostrar Eu que agradeço E você é sempre Muito bem-vindo Elinho Obrigado pela confiança Muito obrigado Leandro Você sempre é bem-vindo No nosso evento Esperamos você amanhã De novo Sim Tem muita coisa Para mostrar Churrasco 16 anos Olha as imagens Para você Roda aí E aí gostou? Não Não O churrasco Você viu a festa de sexta Ainda E algumas coisas Ainda aconteceu Na sexta-feira Nós temos Para mostrar Aqui nesse programa Eu invadi o camarim Do pessoal Da banda Yo Uma entrevista Com o Embraim O Bob da D2 Tem também O churrasco sábado Que foi uma loucura Você vai acompanhar Tudo isso Essa semana Aqui No nosso Leandro.com Ok E amanhã Tem Royal Black Outra grande festa Realizada pelo querido Alessandro Chagas Nós estivemos presente E você vai acompanhar Amanhã No nosso programa Combinado? Agora é hora De presentes Aqui na tela Da TV Libertas Que tal Você vir acompanhado De uma amiga Ou de um amigo Da mãe Do pai Do irmão Da irmã Você vem assistir X-Men Hã? Quer ganhar ingressos Pra assistir X-Men No Cine A X-Men É o futuro Alguma coisa assim Esqueci Você vai pegar O seu telefone E vai ligar Agora na TV Libertas Nós temos Dez convites Duplos Pra você Dez convites Duplos Liga pra cá Agora 3422 1049 Deixa o seu nome Seu telefone Ligou Ganhou Pessoal que acompanha Nosso programa De manhã Você tá assistindo Nosso programa Agora de manhã Também Pode ligar Agora de manhã Tem Vai ter gente Atendendo Você vai também O pessoal da manhã Vamos receber Vamos dar de presente Dez convites Duplos 3422 1049 Olha só O que te espera Coloca um pouquinho Do filme pra gente De nós dois E onde encontro você Em um caminho diferente E um caminho mais sombrio Logan, eu era um homem Muito diferente Direcione-me Guie-me Seja paciente comigo Paciência não é meu ponto forte Eu não quero o seu sofrimento Eu não quero o seu futuro Por favor Precisamos de você Pra termos esperança Qual a última coisa De que se lembra? Eu tive Uma visão rápida Do passado Você vai ter que fazer Por mim O que eu já fiz Por você Vai precisar de mim também X-Men Você pode ligar agora Aqui na TV Nós estamos dando de presente Pra você Dois convites Duplos por pessoa Liga pra cá Nós temos dez Nós temos vinte convites Dois por pessoa Tá? 3422 1049 Pessoal que acompanha Nosso programa Também de manhã Pode ligar 3422 1049 Ai Vamos correndo Pelo amor de Deus Jorge Matheus Roda aí Pelo amor de Deus Jorge Matheus Nós estamos aqui No camarote Camarote que está Olha só Mostra as imagens Enlouquecido Como é que é? Camarote tá excelente Camarote tá excelente E claro Vou começar Essa jornada Com Elisa E suas grandes amigas Tudo bem Elisa? Tudo bem meu anjo Você conhece as suas amigas Você conhece Paula Leide Leide Lili Tudo bem Elisa vem cá E aí Não perde por nada Não é bem Ah não pode né Um grande evento Pouso Alegre A gente tá sempre aí Prestigiando Uma festa maravilhosa Bombando Tem que estar presente Você gosta de Jorge Matheus? Bastante amo Qual é a música? Um amor pra recordar Canta um Vai Não Leandro Ah que isso Que que é isso Não eu quero sim Um palhão E ainda Você se chamou Pra recomeçar Tá apaixonada? Não Por enquanto não Quase Tá apaixonada? Tá Ah é Quem é? Não É daqui de Pouso Alegre? É Trabalha onde? Ai não posso falar Fala Fala Pedrinho de Marcos Não fala Trabalha na Via Mundo? Não Trabalha numa fábrica? Na Ípica Cristiana Trabalha Cristiana Tá namorando? Não Quem sabe né Depois de hoje Tá procura? Jorge Matheus promete né Adoro Qual é o tipo de homem ideal pra você? Homem mais velho Maduro Sincero né? Todas querem homens sinceros Mas tá difícil né Leandro? Eu não sei Eu não tô à procura Eu não sei É eu Vou ficar solteiro A solteira Sozinha assim solteira não Quer ver ó Quer ver que é verdade? Qual foi a última vez que você beijou na boca? No show do Luan Santana Olha Qual foi a última vez que você beijou na boca? Segredor Qual é a sua última vez Elias? Tem exatamente dois anos Leandro Aham Cláudia Senta lá Juro 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 Verdade Dois anos Você beijou na boca? Eu beijei na boca Não pera aí Paulinha Qual foi a última vez que você beijou na boca? Faz meia hora Leandro Faz meia hora Sua louca Meia hora Agora Elisa Que história é essa? Há dois anos Depois você nunca mais Por que? Quem sabe no reencontro estadual né? Você não Quem sabe rola alguma coisa? Para o pessoal de casa A nossa escola Melhor colégio de Minas Gerais Com certeza Vai fazer um reencontro de mais de mil alunos Com certeza Vai ser bacana Muito legal E você acha que você vai beijar na boca lá? Quem sabe né? Às vezes amores antigos Algum reencontro Alguma coisa assim Adoro Adoro Olha Mostra aqui Olha o esmalte dela É Eliana? Liliane Não O seu esmalte é Eliana? É Adoro Adoro Top Top Paulinha Beijo pra você Vamos andar Vamos andar Oi 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 Não pode dar entrevista? Peraí Tudo bem? Tudo bem? Olha pra mim ali Olha que bonita Bonita Você é a? Graziele Graziele Daqui de Pouso Alegre? Não De Estiva Estiva Adoro Estiva também Estiva Tudo bem? Tudo Adoro Estiva Vocês são tímidas É a impressão minha Também de Estiva? Não Só Alegre mesmo Oi querida Sou São Paulo O bom que ele me remenda Deixa eu falar um negócio Vale a pena vir no show do Jorge Maduro? Vale Por que? Porque é muito bom Você é tímida Eu moro aqui Ah você não é de Estiva É ela que é de Estiva Para de me remendar Que você tá brega Ui Nossa senhora A lua se foi E nem viu o sol chegar Acreditei que o tempo Não iria passar Foi ilusão Eu sei que é o Clayton Me pediram pra te entrevistar Oi Tudo bem? Não trouxe um tempo Tudo bem? Caia Ai o setor delegado Tudo bem Clayton? Tudo bem Tudo bem Tá gostando do show do Jorge Maduro? Não começou ainda Mas tá Foi o Cavalinho Adorei Mas tá gostando do Matheus e Cauã Muito bom Muito bom Muito bom Casado? Dez anos já Quanto? Dez anos Pois é bem Eu tô tão por fora De uma vez Aqui bom show pra você Obrigado Bom show pra você Desculpa viu Alguma coisa Até mais Ai não Para e me dá uma entrevista Que isso Poliana Fernando Entrevistinha Esses dias eu vi Tudo bem Eu vi vocês comemorando No Facebook É Quanto tempo Vocês estão juntos? Oito anos de casado Oito anos Com duas filhas Uma filha e um filho É um casal Nesses oito anos Fernando O que você mais gosta dela? A maior característica da Poliana É sinceridade dela É E você Poliana Dele Qual a maior característica? Eu sei que ele é tímido Opa desculpa Ai já comecei Ele é tímido Eu sou desastrado Me perdoa Eu sei que ele é tímido Eu sou desastrado Qual que é outra característica dele? Bom O Fernando é uma pessoa muito boa Muito boa Coração muito bom Uma coisa que eu percebo Assim Eu vou falar Pela rede social A gente vê tudo Vocês Parece que vocês vivem A infância dos seus filhos Vocês curtem as crianças pra caramba Muito Muito É isso É isso mesmo E você não vai ser mais locutora Não vai ser mais jornalista Não Vai ser só dona de casa Só mãe Só mãe Período integral Ele continua sendo o médico Renomado daqueles É Continua o médico Mas eu vivo com meus filhos E eu vou olhando Adoro Dá um beijo na sua mãe Dou sim Adoro ela E no seu irmão também E desculpa Tá Não tem problema É que eu tô voltando hoje pra TV Eu tô um pouco nervoso Obrigado Desculpa de novo Desculpa Vamos continuar Oi A festa tá maravilhosa Adoro Eeeh Queriam fugir de mim Que eu vi A Rafaela Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você tá ótima Obrigada Vamos fazer o seguinte Vamos mandar um beijo pra uma pessoa A gente vai gravar E daqui um tempo ela vai ver Sim Lavínia Beijo filhinha Te amo Beijo pra Lavínia Um grande beijo pra Lavínia linda Ela já tá com um ano né Um ano e três meses Um ano e três meses Vocês tão lindos Gente pra quem não sabe Eu só queria falar uma coisa Eu tô com um novo afilhado E um novo Ele falou assim Que ele quer ser bombeiro E eu tenho que te perguntar isso Capitão Ivan Hoje uma das profissões Mais elogiadas Do nosso país É ser bombeiro A que se deve O fato do bombeiro Ser tão admirado Elogiado Tá tão bem falado Qual que é a característica Hoje pra ser um bom corpo de bombeiro Pra fazer um bom profissional Bom O sonho de ser bombeiro É o sonho de toda criança Mas o nosso trabalho Ele é fruto De dedicação Única e exclusiva De profissionais Que lutam diariamente Pra salvar a vida das pessoas Então graças a esses profissionais Nós temos 98% De aceitação na sociedade É uma profissão vista Bem vista por todos E A luta diária Nossa É salvar vidas Por isso que a gente Tem Tanto Carinho Da sociedade E Aquelas Crianças Que um dia sonha em ser bombeiro É só dar um pulinho Lá no quartel Fazer uma visita Pra gente Agora que eu tô voltando Eu posso ir lá gravar? Pode Pra quem não sabe Não só ele que é bombeiro Você também é uma bombeiro Não é isso? Isso Eu sei que vocês se conheceram na incorporação Mas de onde veio essa vontade sua de ser uma bombeira? Como é que eu falo? É um bombeiro ou uma bombeira? Bombeiro É um bombeiro De onde veio esse seu sonho? Não sei Partiu desde criança também Ser militar É um militarismo Aí passei no bombeiro E Foi um sonho realizado E agora eu tenho que te confessar A gravidez Te fez mais bonita Ah Não sei Você já era Né? Agora você tá mais Não é? Não é? Tá muito mais Parece Uma loucura Não sei Das minhas amigas Daquelas Você tá mais gata Ah Obrigada Obrigado Prazer te ver Prazer Cadê a Dejane? Dejane 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 Silvestre Talon Quem? Opa Opa Amor Tá vendo? Silvestre Talon Silvestre Talon Tá aqui Calô Tudo bem? Joia Beleza Não eu vou atrás Não rola comigo Esses palmas Uai Que que é isso? Vocês tão parecendo o que? Como assim? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Como vai? Eu te entrevisto Desde a época Que o MMA Não era nem famoso Ainda E eu quero te fazer Essa pergunta Mestre Denilson Já já te entrevisto Mestre Denilson O MMA É uma modinha Ou você acha Que veio pra ficar? Veio pra ficar Como o futebol Ficou Dezenas de anos O MMA Não sai mais da moda E por que? Por que que você acha Que o Brasil Eu acho que de todos os países Aqui tem duas modalidades Tem o MMA E o XFC Que eu tô acompanhando Pela rede de TV O que que você acha? Por que que o Brasil Abraçou tanto essa luta? Na verdade o Brasil É o berço das lutas E faltava só O brasileiro Reconhecer isso A imprensa Os empresários Mas o Brasil Sempre exportou lutadores Os melhores lutadores Estão aqui Então agora só reconheceu isso E tá abrindo a porta pra eles Faziam sucesso lá fora Agora fazem aqui no Brasil mesmo E a academia tá bombando Né Denilson? Tamo lá firme Tamo muita gente praticando É Por esporte Por competição Cada um busca O que quer E lá vai encontrar Na rua Silviano Brandão 313 Qual é o telefone? 3423 3425 A minha secretária fala 3425 8907 Agora não Vamos dar o celular Pra quem vai O programa passa a noite O pessoal tá na dúvida Ah eu quero tirar dúvida Manda mensaginha Qual que é o número? 9139 0073 Pode ficar à vontade Tira o dúvida Dou informação O que for preciso Pode contar comigo 9139 0073 Então liguem Mandem mensagem Como é que tá a Secretaria de Cultura? Bom bando Tudo de bom Adorei a cor do cabelo Gostou? Mudança do visual? Tô com a mulher agora Beijo Bão te ver Até mais mestre Denilson Pra falar com ele tem que empossar a voz Alô mestre Denilson Vem, 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 vem Vem, vem Tô mandando Tô mandando Tô mandando Tô mandando pra galera Fala um oi Oi Fala o oi do lado do capitão Capitão não Major Capitão Tudo bem, Major Sancho Tudo bem Tudo bem, Luri Tudo bem, amor O meu amor O tempo não passa pra você Muito obrigada Eu já faz um tempo que eu não te vejo Você tá linda Muito obrigada, amor Agora vem cá Eu sou apaixonado por Jorge Mateus Adoro E eu vejo que eu acho que você também gosta de uma boa música Amo Ó Jorge Mateus Adoro Qual é a música que você mais gosta dele? Todas Tu tem qual melhor? Todas são boas Ele também, Major Também gosta de ir Eu venho acompanhando minha esposa Que ela é apaixonada Então eu acompanho minha mulher Em todo quanto é lugar Olha isso que é homem apaixonado Eu sei que Eu sei que vocês São um casal muito apaixonado E eu quero pedir uma coisa Que você faça agora Uma declaração de amor pra eles A nossa frase Te amo mais que ontem Menos que amanhã A nossa frase é essa Também amo ela muito É o morro da minha vida Pesa 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 Mas nós vai me prender Obrigado Obrigado Adoro Oi 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 Vamos andando Vamos andando Ó o show Olha aqui Vem Vamos olhar a hora Que hora que é agora? Vamos olhar Uma e vinte e três da manhã O show não começou ainda Que acabou de acabar Matheus e Cauã Acabou de pagar Oi Vem cá Olha ali Tu tá solteira agora Super solteira À procura De um gato lindo Rico Tá solteira Você vem num show desse Um show romântico desse Oi Tira o Marcel Fica comigo? Tiro Tira Peraí Peraí Qual é o objetivo De estar aqui É procurar alguém Ou não Só curte Jorge Não Eu quero procurar alguém Eu quero achar alguém Na verdade Qual seria o seu objetivo Ideal pra você? Homem sincero Trabalhador Honesto Lindo Rico O rico eu adorei Beijo amor Célvio Vai Gente como eu tô gordo Vai Tá bem Tá da onde? Eu sou daqui Valegre? Valegre Seu nome? Gustavo Gustavo Ô marca eu no Facebook Gustavo Nicolás Matheus Estou da onde aqui? Estou do Alegre Estudou a onde? Eu faço Inatel Inatel Engenheiro Engenheiro Inatel também Engenheiro Cara Então engenheiro é churrasco Churrasco? Churrasco Claro Você vai estar no churrasco? Melhor festa que tem Melhor festa Melhor festa Você sabe que o engenheiro Amo ler né? Ô Tem uma relação com Inatel É loucura Loucura Ó então a gente se encontra no churrasco Marca eu no Facebook hein Até mais Prazer Prazer Churrasco Até mais Até mais Seguinte O povo só acha horrores Adoro Olha Olha os copos Que loucura Oi Ai que quer dizer Ai que quer dizer Eu tô com medo Eu tô com vergonha Vamos chamar Ah vamos rolar minha entrevista agora com o Jorge Mateus É Eu entrevistei Jorge Mateus Tá pensando Volta pra televisão Melhor show do ano de Poço Alegre Só quero Antes eu quero falar uma frase Enquanto os cães ladram Enquanto os cães ladram A carruagem passa Zé Clézio Você é o melhor Não adianta Prova Jorge Mateus me concedeu uma entrevista Do E você vai acompanhar agora Roda aí Voltar pra televisão É uma realização de um sonho Mas entrevistar essa dupla aqui Pelo amor de Deus Jorge Mateus Eu amo eles Eu tô fazendo papel de tiete Aqui não tô nem aí Mas olha Vocês são incríveis Vou falar um palavrão Pode? Vocês são f*** Eu sei o disco todo de vocês Disco né? CD E eu queria perguntar Vocês são os poetas da MPB Eu acompanhando No trabalho de vocês Eu pude perceber Que a maioria das músicas Vem de outros autores Mas a entonação Que vocês dão pra música Jorge Mateus É uma coisa assim Esplêndida É essa a característica de vocês? Bom, na verdade É difícil falar de si mesmo né? Muito complicado Na verdade Esse processo De escolha de repertório De passar emoção Na música Isso tudo Colabora com Acho que o sucesso profissional No nosso caso Da música Enfim A gente gosta de compor também De Mais que tudo Subir no palco Pra cantar com as pessoas E Enfim Passa a emoção Que a gente tem Quando escreve Quando canta Eu acho que as pessoas Absorvem isso Da melhor maneira possível Mas falar de si mesmo É complicado Não basta ser poeta Tem que ser modesto também Pelo que eu tô vendo Agora eu queria Qual é a sensação Que vocês têm Há muito tempo Que eu já vejo Que o sucesso de vocês Veio depois de 2005 Assim podemos afirmar Assim Qual que é a sensação Quando vocês pisam no palco Igual hoje Com mais de 10 mil pessoas O que que passam pela cabeça De vocês É muito gostoso Poder voltar aqui Tantas vezes na região E cada vez mais A gente vê que o pessoal Tá aumentando As pessoas seguindo a gente A gente vem um pouco Nessa região Mas quando vem As pessoas Não só aqui Da cidade de Pouso Alegre Que a gente tem Visto aí ônibus A galera acompanhando a gente Em outras cidades Enfim É muito gostoso Você poder Ter esse trabalho E ser reconhecido Dessa forma Tão cariosa Que eles são com a gente Quando eu falo Que vocês são Vocês ultrapassaram Aquela relação Das duplas sertanejas Vocês são muito mais Que isso Eu vejo gente Que adora rock Que ama Jorge Matheus Eu falo isso Porque em Monticião Recentemente vocês estiveram E Pouso Alegre Inteiro baixou lá A primeira pergunta Eles te surpreendem ainda A cada vez É uma surpresa diferente? É uma surpresa sim Eu te disse Acho que Esse aumento de carinho Que a gente vê As pessoas acompanhando a gente Pessoas de outros segmentos também As pessoas que tem a cabeça A mente mais aberta um pouquinho Que escutam um pouquinho De cada coisa As vezes não escutam Nem o nosso trabalho inteiro Como um todo Mas pega uma música ali Que encaixa na vida dele Que bateu de uma forma diferente E vem nos acompanhar aí Ao show Então é muito bom você poder Não só estar ali E ver esse resultado Mas vindo de você também Falando Contando Eu sou apaixonado Agora eu sou tão apaixonado Que quero falar um pouquinho Rapidamente Sobre Jureria Internacional Eu assisti Reassisti Assisti Reassisti Eu vi que vocês fizeram Os gringos A elite toda Cair pra dançar Qual foi a emoção De apresentar no lugar Tão elitista Ao mesmo tempo A gente vê A elite se caindo Aos pés de Jorge Matheus Na verdade ali A gente não quis nem usar o lugar Com esse aspecto Do público em si Mas a gente queria aproveitar Mais aquele visual De fazer uma coisa Terminando o dia Começando a noite Acho que tinha toda a cara Do projeto Mas é muito legal Você cantar Pra Pra qualquer tipo de público Estamos em estúdio Aquilo acho que todo mundo Acho que todo mundo pede Pra vocês Mas uma palinha Vai Só pros meus amigos E depois eu quero que vocês Dê um alô Pra uma galera Amiga da gente Vamos lá Vamos lá então Próxima Um carnaval Que é o melhor carnaval De Minas Gerais E a gente Tá fazendo uma corrente Pra trazer Jorge Matheus Pra esse carnaval E eu queria que vocês Dessem um alô Pro pessoal do Bloco do Urso Galera do Bloco do Urso De Santa Rita Beijão pra vocês Seria sim um prazer Estar aqui no carnaval Com vocês sim E independente Se a gente tiver ou não Curtam sempre bastante É isso aí galera Vamos fazer força A gente também tá fazendo força Pra que a gente possa ir Pular o carnaval com vocês Tamo junto Obrigado Jorge Matheus Valeu Obrigado Obrigado Eu pedi pra ela segurar o meu copo Meu copo de água Pra ninguém pegar meu copo Obrigado Segura aí tá Adorei Olha a mais nova dentista De Pouso Alegre Como você é bonita Obrigada É a mais nova dentista De Pouso Alegre Pois é Tá com a Doutora Michelle Doutora Michelle Acabou de abrir uma clínica Isso Acabamos de abrir a clínica Lá no centro de Pouso Alegre É do lado da Pernambucanas Isso No passeio da Pernambucanas Ali Ao lado da Humanitária Chama Sorria de Novo São os melhores dentistas No Brasil Adoro Quero que você vá no programa Pra falar um pouquinho Com certeza Você gosta de Jorge Mateus ou Doutora Michelle? Adoro 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 Ele pode falar E eu não sei se pode Da entrevista da IPTV Mostra Nossa querida Davi Eu conheço Davi Há muito tempo Nossa querida Davi Tudo bem Davi? Tudo ótimo Beleza Vou falar rapidinho com você Como é que tá a nossa IPTV Tá bem? Devia ter popa cara Crescendo cada vez mais Quanto tempo de casado Camiché? Cinco anos Cinco anos Cinco anos Desde a infância, carregando o som no papalixo, cara. Trazendo pra cá hoje em dia, tanto que a gente cresceu, que a gente evoluiu, né? Dia 15 agora. Dia 15 de agosto, estaremos em outras horas, gravando um programão de domingo e, sei lá... Você tá na Totos também, né? Ah, a Totos, cara, é especial demais, cara. O que eu tenho hoje, eu tenho que agradecer totalmente ao Ricardo da Totos, a Vanessa da Totos, porque eles realizam o meu sonho, entendeu? O que eu posso ter hoje é graças a Totos. Uau! Obrigado, Keren, então. Eu agradeço o sucesso, excelente evento e vambora. Obrigado. Quero detalhes da sua participação lá com o Sérgio Graz, né? Nossa, gente, vamos entrar ao vivo com você lá, beleza? Obrigado, querido. Valeu, valeu. Uai, você tava... Agora é que a câmera vai ser com tímido. Eu sou tímido. Você também é tímido. Oh, parceria é uma, mano. Legal. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o seu nome? Renato. Renato. Renato, não assiste o meu programa não, porque eu estou estreando na televisão. Não, mas assim, o outro que você fazia, pô. Ah, qual que é o seu nome? Renato. Você é daqui de Pozoalé? É do Rio de Janeiro. Mentira, não é. É ele? Eu sou. Moro a onde? Arvigrande. Arvigrande. Dá um abraço pra galera da Arvigrande. Galera da Arvigrande. Arvigrande. Por amor de Felipe Baratão, lá da Arvigrande. Você tá Arvigrande. E aí, Joe? Só, você tá Arvigrande também. Legal. Um abraço. Tudo de bom pra você. Valeu. Valeu. Onde é de que jeito? Porque eu só ouvi falar que você resolveu me manterar. Amor de que jeito? Dá licença. Oi. Olha, ela é super simpática. Muito bem. Tudo bem? Ótimo. O que é o nome? Uti. Uti. Daqui de Pozoalé? Daqui de Pozoalé. Já percebi que tu ama a Jorge Mateus. Quem não gosta de Jorge Mateus? Quem não gosta de Jorge Mateus? Impossível. Impossível não gostar de Jorge Mateus. Você é uma mulher apaixonada ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Você é igual eu? Mais ou menos. Mas mesmo quem não é, se rende a Jorge Mateus. Impossível não se render. É um malemolenque. E você tem estilo que ama a executiva. Você é executiva? Sim. E você trabalha onde aqui em Pozoalé? Essencial e imóveis. Essencial e imóveis. Tu é executiva? Tu é corretora? Corretora. Tentando. Vem cá. A história que estão falando, que vai... Que é mentira, mas eu vou te perguntar isso. Que vai explodir uma bolha no Brasil. E São Paulo e Pozoalé vão ser as primeiras... Porque os imóveis em Pozoalé estão muito caros. Absurdamente caros. É o mesmo? Estão caros, mas... Mas esse negócio de bolha é mentira. É mentira. Que? Bem que faz. Esse ano está fácil de vender imóvel ou não? Ao mesmo tempo que está fácil... Tá... Como que eu vou te explicar? Está especulador. Está fácil ao mesmo tempo, mas... Ai, não sei como... Estão especulando muito. Estão, estão. Pozoalé, você sabe, preste enchar. Oh, eu não sei. Pozoalé, sabe muito. E quem... Pozoalé que está valorizando demais, 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 demais. Quem está acompanhando o programa nosso, quiser de repente comprar um imóvel com vocês. Tem imóvel bom? Essencial Imóvel. Como é que chama? Essencial Imóvel. Dá o seu telefone. 9888-8207. Repete. Melhor imobiliário de Pozoalé. Garanto. Repete. 9888-8207. Quanto custa a casa mais barata que você tem lá para vender? Casa. Casa, apartamento, sei lá. 100 mil. 120 mil. Faça um recado. Olha lá. 100 mil ou 120 mil? Vale. Apartamento, 120. Casa, tenho 100. Ele é da Fábio do Águas. Repete o número. De 100... Não, o seu celular. 9888-8207. Garantida, hein? Me liga de novo. Fala que tá namorando. E cada semana que vem, deixa o povo falar. Adoro. Que bem. Vamos, vamos. A Lucilene. Olha como ela está linda. Vai ser bonita assim lá na casa, hein, velho? Boa tarde. Eu também estava morrendo, saudade de você. Agora, você vai voltar a me ver toda semana, igual era antigamente. Ai, que delícia. Adoro o seu programa. Você tá te absolu? Totalmente te absolu, né? Sim. Gente, como ela está linda. Obrigada, amor. Saudade. Você me falou nos bastidores que você é fã de Jorge Matheus. Nossa, eu sou muito fã. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Jorge Matheus. E você não tá apaixonada? Ou você tá apaixonada? Ai, Lê. Não tô apaixonada. Eu estou apaixonada pelo Jorge Matheus. Adoro. A gente ama de novo. A gente liga pro povo. Fala que tá namorando. E cada semana que vem. Deixa o povo falar. Quer que tenha. Adoro. Amo você. Parabéns, Absolu. Obrigada, meu. Parabéns. Vai voltar pra TV. Olha só, esmalte. Giovanna Antonelli. Giovanna Antonelli. Adoro. Não tem prazer nada com a moda, né? Vai lá no programa, hein? Com certeza. Pode contar comigo. Deixar acontecer. Ele não quer dar entrevista. Não, não quer. Você quer dar entrevista? Não, ele não quer. Quer? Tadinho. Ele não quer, não. Quer? Vai, 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 vai. Não, você quer ou não quer dar? Não quer. Não, vai, vai, Darley. Eu não tenho nada. Eu não sei falar. Ela tá, velho. E eles não querem dar entrevista. Peraí, não. Os dois juntos. Os dois. Os dois. Um dando força, Abraão. Os dois, vai. Os dois. Eu quero. Tudo bem. O cara também. Tudo bem. Eu acompanho você. Vocês gostam de Jorge Matheus? Ô, Jorge Matheus é o meu chão que tem no Brasil. O que que você quer, Darley? Eu prefiro uma modiola, mas Jorge Matheus é bom. Ô, eu prefiro que tá com The Doors. The Doors Sampaio. Adorei. Aqui, ó. Vocês tão gostando do show? Ô, eu quero que você entrevista a moça muito bonita. Não, não. Deixa, deixa, deixa. Tá. O show é bom. Muito bom. Tá muito bom. Top. 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 É verdade. Gostei. Obrigado, viu? Desculpa alguma coisa. As meninas não querem dar entrevista. Elas querem. Elas querem. Elas querem. Tudo bem. Olha, olha. Que linda. Tudo bem? Tudo bem. São tudo tímidas. Deixa, elas tão tímidas. Eu vou ali e volto já. Eu vou lá e volto. Venha, venha. Ih, olha a música. Olha a música. Essa música é do. Essa música é ótima. Você que tá apaixonado. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Oi. Vai morfar. É? Morfar, morfar. Sim, sim, sim. Chirupitas, chirupitas. Chirupitas, chirupitas. Chirupitas, que que é isso? É um grupo da turma, velho. É um grupo, é um grupo. Carnavalesco, ó. Essa galera aqui é da Chirupitas, de Cachoeira de Minas. Um dos mais tradicionais blocos do Carnaval, o X. Sempre o X, ó. Sempre o X. É o X. Ué, Chirupitas. Ué, Chirupitas. Ué, Chirupitas. Ué, Chirupitas. Ué, Chirupitas. Dania. Dania. Cachoeira de Minas, Dania. Cachoeira de Minas, velho. É nóis. Dania, vem cá, vem cá. Calma. Ó, cadê essa música, ó. Você não sabe, cá, tá? Eu não sei. Eu não sei. Pera aí, pera aí. Tá ficando louco, tá ficando louco. Aí já era hora de se entregar. O amor não espera, só deixa o tempo passar. E fica do coração. Minha amiga Dani, adoro. Oi, gato. Adoro. Vamos. Vamos andar. Mandar um beijo pra galera. Oi, 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 oi. O que é aqui? Paniquete. Paniquete. Oi, eu. Tudo bem? Tudo bem? Seu nome? Marcia. Gabriel. São da onde? Daqui mesmo. De qual bairro? De Jardim, Califórnia. Adoro. Eu adoro. Você também é daqui? Também. Da onde? Califórnia. Minha esposa. Nossa, as meninas. Minha esposa. Ah, é? Minha esposa. Minha esposa. Minha esposa. Minha esposa. Ai, que medo. Nossa, que medo agora. Dá um beijinho devagar. Ah, bom. Eu sou o meu. Ah, então dá um beijinho, vai. Dá um beijinho. Adorei. Mulheres direitas. Claro. Mulheres direitas, lógico. Ó, beijo. Aqui, ó, amor. Ah, beija. Esse programa. Esse programa. Agora. Aí já era. Atrás, por exemplo, tem médico. Aí, ó. Quem, mãe? Peixeirinha. Cadê? Venise. Eu não ouvi ninguém. Doutor Andréia. Nervosa. Vou lá. Minha palteira. Tchau, tchau, tchau. Oiê. Fala, amiga. Que isso? Seu namorado? Ele é meu veterano na faculdade. Tem que beijar? Não. Vai na rosto? Não, meu pai quer bater nele. Meu pai dela quer bater. É? Meu pai quer bater nele. Por quê? Por que meu pai não gosta dele? Ah, para. Ele é tão bacana. Conheço ele faz tempo. Meu pai não gosta dele. Teu pai, ele está equivocado em relação ao Vinícius. É o Otávio. Otávio. Eu sabia que te conheciam. Em relação ao Otávio. Otávio. O empresário trabalha muito mais. É. Olha ali. Pai, o Otávio é um cara gente-feira. Pai, o Otávio é um cara gente-feira. Tô fazendo seu filme e você tá sumindo. Como é que ele é de, fera? Eu tô fazendo seu filme e você tá sumindo. Você vai entrevistar a minha vida doce. Peraí, eu tô gravando aqui. Só um minutinho. Peraí. Ui. Eu tô te defendendo. Ele tá sumindo. Eu tô defendendo ele. Ele tá sumindo. Não, ele é bonzinho. Meu pai não quer bater nele. Eu vou conversar com meu pai. Você faz o primeiro ano de medicina? Pai, não é veterano. Ele faz segundo. Mentiroso. Você quer beijar ele, hein? Tu quer beijar. E... Tá, oi. Quem vem? Traz aqui. Há quanto tempo. Ah, olha ele aqui. Nossa, que galera bonita. Ah, vem aqui, ó. Tudo bem? Boa noite, aí. Como vai o nosso supermercado mais gostoso de Pão do Alegre? Nossa, Alvorada. Como é que ele tá? O Alvorada vai muito bem, obrigado. E parabéns pra você pelo seu trabalho, sempre cumprindo aí a noite de Pão do Alegre aí. O senhor, como sempre, muito elegante. Como... Como você está linda. Obrigada, obrigada. Você é de verdade. Muito gentil, como sempre. Na verdade. Obrigada. Olha, a tua esposa, maravilhosa. O tempo não passa pra você. Ah, muito obrigada. Muita gentileza. Tem tempo de casar. Dois anos de casada. Isso. Mas tá rápido. Já tava com uma nenenzinha aqui na barriga, crescendo. Tá grávida. Vai ser vovô. Vovô. Eu tô com o meu porão. O tempo te faz bem. O casamento te fez muito bem. Obrigada, obrigada. Tô me sentindo um lobo, Mau. Vou ter que traçar a vovózinha. Saudade de você. Leandro, eu acho que Pouso Alegre toda, toda a nossa querida Pouso Alegre região, estava com saudade de você. Mas sim, né, Rafa? É lógico. Você faz falta a TV Libertas. Você é o maior comunicador do Sul de Minas. Te digo isso com o coração aberto. Você sabe disso. Meu carinho. Rafa, meu amigo. Eu vou você. Você é meu amigo. Eu te adoro. Eu te respeito pra caramba. Você é um cara... Tá no meu coração. E você sabe porque eu estou te falando isso. Eu posso mesmo. Eu posso fazer uma pergunta. Não é só nas horas boas, como agora. Você tá comigo nas horas difíceis também. E você é o cara. Estamos sempre juntos. Eu posso te fazer uma pergunta? Você não vai nos abandonar na D2, né? Não. Estarei lá sempre. O meu carro está sintonizado das 18h às 19h no Happy Hour. Adoro! Sensacional. O melhor programa da rádio sul-mineira. A D2, eu tenho um carinho muito grande pela D2. Você sabe disso. Pelo... Pelo... Me puxou. O Richard. Exato. Grandes amigos. E, Leandro, você e TV Libertas são sinônimos. Obrigado, querido. Obrigado. Eu só quero que você mande um abraço agora pro Didu, pro Érico. Um abraço ao meu grande amigo, um grande poeta, Eduardo de Doutor Lento. E ao filho, Érico, um dos melhores amigos. Também um forte abraço. Hoje é ter um cartório sólido em Bela Vista. Um grande abraço a todos. Adoro a família toda. Você sabe da amizade que nós temos com todos. Em especial, com a integrante, a melhor integrante da família, a Águida. Águida! I love you! Um abraço e parabéns pelo retorno, viu? Obrigado pelo carinho que você tem com o meu trabalho. Eu te respeito demais, você é um grande irmão. Eu sei, obrigado, querido. Valeu, valeu, valeu. Rafael Salúcio. Léo Fritz. Você melhorou. Melhorei, graças a Deus. Você estava com o quê? Você estava com... Intoxicação alimentar. Diarreia. É, mas eu... Vou ler, faz isso não. É, tá lá mesmo. Vai me matar. Como é? Eu saí no seu jornal agora, essa semana, eu estou me sentindo. Ah, tem que falar das pessoas que mandam nessa cidade, né, velho? Adoro. Você é o porta-voz de Poza Alegre, velho. Léo Fritz, com uma coluna no Jornal Diário. É isso. Toda sexta-feira, lá no Jornal Diário, vocês podem acompanhar as notícias, as baladas, o que acontece nessa cidade, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não, diga se eu te passar. E no Twitter, ele está arrasando também no Twitter. Como é que você acompanha no Twitter, Léo? Para me procurar no Twitter, saber tudo o que eu penso, porque lá eu falo mesmo, né? É seguindo lá, arroba frizz, F-H-R-I-Z-Z. Obrigado, Léo, melhora. Obrigado, curta um pouco o show aí pra gente. Eu amo o Jorge Matheus. Eles estão arrebentados no show hoje. Um mega show. Eu fui em todos os outros. Quem são as suas amigas de hoje? Ju Perrone, Ana Júlia Perrone. Ju Perrone, voltinha, voltinha. Tudo bem? É a blogueira, a blogueira. A blogueira. Eu, blogueira. Eu falo super bem de você. Ah, que bom. Ju Perrone. A tua tia também, a NET. Isso, minha tia. O que que tem? Ah, é um shortinho. Olha o Cente. Quem é aquela ali? A bonita, a Bia. Do Twitter. Você é a mais bonita pessoalmente. Ai, obrigada. É. Tudo bem, Thaís? Ela é tímida. Ela é tímida, eu conheci ela hoje. Ah. E ele é quem? É o... Qual do homem dele? É Quinho. Você é um namorado? Não, eu não sou amigo. Tudo bem? Ah. Não é nem amigo vai ser a mais. Adoro. Imagens do show, Jorge e Matheus, pelo amor de Deus. Eu vou deixar você voar, bater nas suas asas pra longe de mim. Mas só pra ver você voltar, e toda dependida me dizer, amor, te quero sim. Eu vou deixar você voar. Ai, que delícia. Amanhã, ó, o pessoal que ligou pra ganhar convite pro show, pro show é ótimo, pro cinear. Amanhã tem mais convites, tá bom? Pessoal da manhã, que tá ligando, continua ligando pra cá. 3, 4, 2, 2, 10, 49. Eu volto amanhã. Amanhã tem mais Leandro.com. Pessoal da noite, agora, meia-noite, tem reapresentação do programa Loucura. Tchau. 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 Obrigado.